O policial identificado como José Wilson, lotado no 22º Distrito Policial, na região da Grande Santa Maria, sofreu uma tentativa de assalto. Nós conversamos com ele por telefone. Ele nos explicou o que de fato aconteceu. Dois elementos saíram ali da Nova Brasília, na Próxima do Itapiru. E a minha esposa ia na Casa Lotérica, pagar uma conta lá na Casa Lotérica. Dois elementos saíram na Pop Sem Branca. E aí, meu irmão, esses caras empanharam comigo aí de moto e anunciaram, né? Aí encostou perto de ouvir que era um 32, 32, dois frangotes, velho. Aí eu disse, calma, 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 vou entregar, vou entregar aqui, a mulher andava com aquela bolsa e tirava cola. Aí eu pesquisou e vi para ela e eu peguei a bolsa e entreguei. No momento que eu entreguei, um ficou na moto, na Pop Sem Branca, o outro ficou, desceu, né? E aí o que desceu, desceu com 32. Aí eu, calma, calma, que eu vou entregar. Entreguei, quando eu entreguei a bolsa com a mão esquerda, eu peguei num 32 com a mão direita, pegando logo no tambor. Rapazinho, praticamente, ele estava praticamente dominado. Aí o outro pediu socorro. Ele veio, o outro desceu, botou a moto no tripé e tirou uma peixeira, soma aquelas brancas de açougueiro. Meu amigo, ela humilhava, meio meio rumo, na mesma hora eu soltei. Ele aí, ele correu, já correu, atirando. A minha mulher correu assim para o muro, né? Mas ele não levou a bolsa, não. Graças a Deus, um policial treinado, que observou o momento certo e como agir diante dessa situação. Graças a Deus, nada de pior aconteceu e a bolsa não foi levada. É importante dizer que o policial José Wilson passa bem. Com as imagens de Avelino Neto e Ivan Lima, no rastro da notícia.